Eu começo o programa de hoje te incentivando, te incentivando a dar um passo mais adiante, seja em que área houver a necessidade. Fala que problemas de casamento não dá vontade de chutar o balde, né? Quando vem aquelas discussões, o marido que se dedica ao extremo ou a esposa que se dedica ao extremo, e de repente vem o quê? Vem uma palavra de insulto, de desânimo, de não reconhecimento ao que o cônjuge fez. A mesma coisa no ambiente de trabalho, problema financeiro é ser de tirar o sono e também tirar o apetite, correto? É, os boletos bancários chegando e você não sabe o que fazer. Problemas de saúde, então, aí é para instalar a depressão. Mas em tudo isso, nós temos uma decisão. Nós sentimos fracassados, derrotados, sem força para continuarmos. Ou caminharmos um pouco mais, crendo que nós estamos de pé, vivos. Não é porque um ou outro quer, mas é porque Deus quer e nos sustenta nas palmas das suas mãos. Na palma de uma das mãos, Ele nos mantém de pé, com vida, com fôlego de vida. E a outra, Ele estende sobre as nossas vidas, nos abençoando. E Ele, com a palavra dEle, diz para nós, é possível vencer. Você crê em mim? Quando você diz, eu creio, como eu estou dizendo hoje. Eu creio, apesar das adversidades. Eu creio que é possível continuar, sim. E aí, eu te conto a história da centopeia. Ela parou. Num determinado momento da vida, ela parou. Acordou e, por ter muitas pernas, não sabia qual movimentar primeiro para iniciar a caminhada dela. E ficou pensando, qual das minhas pernas movimentar? Qual das minhas pernas movimentar? De repente, passa uma formiguinha toda serelepe. E diz assim, olha a centopeia, que lindo sol está nascendo. E essa centopeia, sem mais pensar qual perna movimentar, começou a andar em direção ao despenhadeiro, para ver o sol nascer. Eu estou assim, no dia de hoje. Parece que todas as minhas pernas foram quebradas. São tantas circunstâncias da vida. Mas eu tenho um Deus que diz para mim, eu estou fazendo o sol desta sexta-feira despontar para você mais uma vez, como para você de casa. Vamos caminhar? Vamos vencer? Independente de qual seja a minha ou a sua dificuldade, vamos vencer, acreditando que nós não estamos sós. E não é porque o homem nos deixa só ou não. É porque Deus não nos abandona um momento sequer. Tenha uma excelente sexta-feira. Eu te convido a viver esse dia de uma forma plena. Fazendo aí um dia pronto para as suas conquistas e realizações. Está no ar o Você na TV. Seja bem-vindo. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E passo adiante e enfrentar os desafios e aprender, seja a cantar e a tocar, sabe o que acontece? Isso aqui. Banda Solenes, ao vivo no Você na TV. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer. E não é porque o homem nos abandona um momento sequer.